Um monte de coisa, né? Vale a pena fazer esse trabalho voluntário? Vale, vale muito a pena. Pelo que a gente vê aqui, foi muito bom nós termos essa iniciativa aqui. Muito lindo, né? Então, de parabéns também aqui do Jornal do Almoço. Hoje nós ficamos por aqui, desejando a todos aí uma ótima tarde e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.